Olá rapaziada, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337 Meu cabelo tá grande, cês tão ligado Meu pai que sempre cortou meu cabelo desde quando eu nasci Agora ele foi comprar cigarro e nunca mais voltou, tá foda Brincadeira, é a quarentena Quarentena ele não pode vir aqui e aí mano, esse é o resultado Mas, não sei o que né, acho que vocês entendem Seguinte rapaziada, vocês pediram muito pra eu reagir a um vídeo aqui do canal RENZEC RENZEC Sei lá o que Bem, pelo que eu vi né, ele é um programador Não sei se ele é exatamente um programador, não sei se é o nome correto Eu sei que o canal dele é focado em criar e recriar jogos Ou melhorar jogos de inscritos É bem da hora, tá ligado? E ele fez um vídeo aqui recentemente, foi o último vídeo que ele postou Recriando o CSGO, só que mil vezes melhor Ele fez o CSGO Vamos ver mano, isso daqui, vamos ver se realmente ficou Legal e melhor Que o CSGO, acho que melhor não né Mas enfim, vamos assistir Lembrando que se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixa o like O like é muito importante, peço também Pra comentarem aí, alguma ideia de vídeo que eu possa estar reagindo Em um próximo vídeo de reagindo a vídeos Safe? Bora É rapaziada, acabou Acabou o cupom DOG30, DOG31, 32 Acabou tudo, acabou Porque agora é só o cupom DOG, parceiro Sem limite de uso Ou seja, você pode utilizar o cupom DOG, tudo maiúsculo, quantas vezes quiser Depositando por cartão de crédito, boleto, skins e outros meios E o único problema é que não dá mais 25% de bônus É, aí eu fico chateado Mentira, chateado caramba mano Ele dá 35% de bônus 10% a mais aí, de graça Então, depositando 100 dólares por exemplo Você vai ganhar 35 dólares de graça Que dá pra abrir caixa pra caramba Utilizem o cupom DOG E já comecem profitando Além de participarem dos sorteios que vêm por aí E agora vai ser só sorteio da hora, parceiro Cabeça de Opala duas portas Sejam bem-vindos a mais um Cabeça de Opala duas portas Aí mano, já dá pra ir com o cara criativo E hoje eu vou recriar o CSGO Só que de uma forma um bilhão de vezes mais poderosa Eu vou vasculhar ao máximo os arquivos do jogo E a internet em geral Pra conseguir achar todos os modelos que eu vou precisar Pra tentar recriar esse jogo inteiro Tô achando engraçada essa dancinha do italiano bonequinho aqui Tá engraçado E aí com esses modelos eu vou tentar recriar toda Uma outra linguinha Seu silêncio, chegou Toda movimentação, tudo do jogo Só que mil vezes melhor Que no caso é trocar algumas coisas E dar uma cagada no jogo geral Porque o CSGO que a gente tem hoje tá cheio de problema Então eu vou ser a pessoa que vou criar o novo CSGO Acabou, Valves Você tá lascado na minha mão Vem comigo Camisa boa Vamos ver, né? Tão de ironia Vai bora E poder suficiente pra recriar essa batuta E fazer algo melhor Fazer algo revolucionário Pra quem não sabe Esse canal que começou com vídeos de CSGO Eu criava mapas de CSGO Sim, eu também fazia animação sobre CS no Source Mas por que esse cara gostoso no meio do vídeo? Vamos direto pra recriação, vai Embora eu consegui começar o bagulho Eu já tava tendo dificuldade em achar alguns modelos do jogo Principalmente o braço do CSGO Eu procurei pra hidratar toda Se tinha um braço já meio que pronto pra me usar Ah, o braço do boneco Ah, vai, é mesmo? Muita dificuldade em tentar importar eles pro Unity Que é a indina que eu uso Eu tive que usar até alguns programas de modelagem Que eu nem sei como é que mexe Mas no final eu desisti Eu falei, ah, que se foda essa barganha Enquanto isso eu importei alguns pacotes Que eu ia precisar pra fazer esse jogo Pra mim já não começar no zero Então eu fui procurar mais modelos diferentes de braços Que talvez nem sejam do CSGO Mas sejam pelo menos parecidos E depois de um bom tempo Eu encontrei uma versão dos braços do CSGO O cara colocou até skin, ó, do Vinha E eles também já estavam com uma luva Que custava praticamente 3 bilhões de... Essa luva é caramba, hein? Mas que estranho Tem ali euro, dólar E uma moeda que eu nem... Nem sei qual é Pi... Pi 6 Parece um pi e um 6 Hein? Não sei Então já foi a unha Consegui um braço E ainda consegui uma luva grátis Aí, ó João Dória Então com esse braço baixado Eu comecei a configurar ele Pra parecer que o boneco Tá segurando a arma E eu gostei muito do resultado Ficou bem parecido Ficou bem parecido mesmo E já que a gente tava no void completo Eu baixei o mapa da Dust2 Do CS.6 E coloquei aí pra testar E esse aí foi o primeiro teste Que eu fiz no jogo Certo Dá pra gente andar pelo mapa CSGO com o mapa do CS.6 Tranquilamente Só que tinha um problema Que o braço tava desaparecendo Dependendo da onde você olhava Da forma que você olhava E eu não sei como arrumar isso Então o que eu fiz? Que isso? Mais braço Ó, mudou de luva Colocou um monte de coisa já Sim Eu resolvi pegar o modelo Do CS Source Que eu já tinha salvo E colocar uma textura Diferente nele Pra ele ficar parecido Com o modelo do CSGO E até que funcionou Porque dependendo do ângulo Que você coloca ali a mão Fica bem parecido Com a mão do CSGO E com a primeira arma Já colocou Pareceu aquele CS Aquele CSGO Mais antigo Assim que ele foi lançado Tá ligado? Que era um bagulho Bem beta Eu comecei a fazer O mais importante De qualquer CS Que é a faca do jogo Joaquinha, óbvio M9 zona Eu comecei a mexer nos braços Pra acertar a pose do CSGO E deixar a forma Que ele segura a faca Bem parecida Que a do jogo original E aí que começou a bitola Que eu tentei fazer O primeiro sistema De gameplay do jogo Que é mudar entre as armas Pra você apertar um botão Usar pistola Apertar outro botão Usar faca E esse sistema Praticamente funcionou Como início Tava bem travadão ainda Mas já tava funcionando E apesar de eu nem encontrar Uma destina de braços Desde o CSGO Eu achei uma luva da Adidas Eu achei que Aí você Brisou, hein, mano Luva da Adidas Que isso, mano O que mais um ser humano Precisa nesse mundo Além de um cara Segurando uma desartigo Com uma luva da Adidas Faz sentido Vamo lá Vamo lá Continuar vendo Animar Ó M4-1S Glockzinha Certo Certo Brá É, eu já tava vendo Meu Deus do céu Ah, tá bom No próprio CSGO Na oficina tem o mapa Da Mirage no Minecraft Então, safe Safe Tomou uma pausada Deu uma pausada, óbvio Mas eu acabei desgraçando Mas eu acabei desgraçando Mais ainda em minha cabeça Porque... Aí, anime não é comigo Pai, sorry Vamo continuar Fazer o HUD do jogo E fazer todo o menu do jogo Que na verdade Esse menu aí é mais ou menos V, que é só uma foto Que tá aí pra cumprir tabela Então depois de dar uma bitucada Do HUD Eu mexi um pouco No gráfico do jogo Que tava meio perneto Tava meio zoado Então eu dei uma retocada No gráfico Pelo pós-processamento Eu já não podia perder tempo Eu fui direto pro Photoshop Fazer alguns detalhes do HUD E mais algumas coisinhas Editar algumas texturas Fazer até algumas luas diferentes Caraca, que trampo, mano Eu não teria essa paciência Mas olha o trabalho dele, né Então eu encontrei E corrigi um bilhão de bugs E também coloquei alguns mapas E algumas coisas novas É claro que eu não vou ficar Mostrando tudo aqui pra vocês Mano, isso que ele tá fazendo O CS mais simples possível Agora, imagina o trabalho De quem tem que realmente Desenvolver um jogo Que precisa ser muito desenvolvido Como o CS normal, entendeu? Vamo ver o CS Golden, vai CS Golden Mano, o menu ficou da hora, velho Ficou muito louco Ó, fica trocando as cenas Ó, o menu ficou da hora Nossa, não sei Talvez mais legal até que o do CS Não sei Gostei desses ângulos Ficou da hora, mano Nossa, ficou muito louco, mano Ficou criativo As opções do jogo As opções do jogo Full screen Full of vision, né O FOV Que é pra gente tirar da tela cheia E pra gente trocar o nosso FOV Nosso... O campo de visão Certo Então vamo voltar pra cá Aqui a gente tem mais duas opções O jogo tem duas opções Ou você joga ou você vaza Poucas Play kit Então vamo sair do jogo aqui Falou, rapaziada Vamo jogar então Quando a gente clica em jogar Ele vai dar um somzão de tiro E vai começar o jogo Da hora Da hora Tamo aqui já No CS Golden Esse daqui É o novo CS Go Acabou, Valve Acabou pra você Acabou Vamos começar pelo começo Que é pela faquinha aqui M9 Damascos 2 É mesmo, é? Da hora, da hora Uma mirage E a coisa mais óbvia Que dá pra ver aqui também Que a gente tá num mapa Aqui, um mapa muito peculiar E um mapa que tem um portal Tem um portal no meio do mapa Eu não tô entendendo Isso daqui já Tá ligado? O mapa de Minecraft Tudo bem Agora esse portal Como eu falei Eu tive muita dificuldade Em achar os mapas originais Do CS Go Então o único que eu achei Foi o mapa da mirage Só que feito com blocos Do Minecraft Então não julguem Esse daqui é o CS melhor Aqui do lado A gente já tem um teleporter Que é uma coisa Que veio do Valorante Eu peguei a ideia do Valorante Como esse jogo aqui Ele é um jogo Feito em pouco tempo E na zoeira Ele não tem modo multiplayer Não tem como você jogar Com outras pessoas Só conseguir fazer A gameplay básica do jogo Então eu tolei Várias outras coisas Que esse jogo A gente já tá pedindo demais E falando em armas Vamos começar pelas armas Do jogo A gente tem essa faquinha Óbvio E ela não mata ninguém Ela nem precisa dar uma facada No jogo Porque eu não sei Eu esqueci de fazer a facada E como não tem ninguém Pra matar direito A gente nem precisa dela As outras armas do jogo É a USP Que é essa daqui Você já pode ver A animação de pux É, tá exatamente O que eu gosto do CS Go Que ele pegou do CS Go Mano, eu não Não dá pra entender Essa animação De sacar a faca Parece que o cara Foi assim, ó E aparece com a faca na mão Certo Era só colocar um comando É, se vendo 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 É É Ficou da hora, meu É igual ao do CS Tudo infinito Caraca Bala infinito Ô, eu faço os comentários Brincando e tudo mais Só que Trampo demais, hein Rapaziada Trampo demais, mano Hizinho Então vamos aqui Pro bombear Da miragem Do manicrete E vamos jogar Essa granada Fazer um teste Vou jogar ela aqui, ó Olha isso, ó Vou explodir Da hora Essa aqui é a granada Do jogo A gente tem granada Infinita Como eu falei Esse jogo aqui Munição não é um problema Então a gente tem Essas granadas A gente pode também Uma coisa legal É jogar a granada Lá pra cima E parece que é um fogo De artifício Olha lá Caraca Mas não é só isso, não A gente tem Mais granadas Mais granadas Quero ver Colotó Deixa eu ver Deixa eu ver Não, não Aí você Mano Aí se trolou O bagulho tá aparecendo Na edição do Polar do Fu Mano Ah, esse daí ficou ridículo Mas ele fez pelo meme Que isso Tamanho de um bloco Do Mine Mais, mais porcaria Essa daqui Eu acho que é a minha favorita Nossa Eu nunca vi ninguém Falando isso Quero ver isso daqui Meu Deus O gol do Valorante Parecendo aquele bagulho Do Valorante A gente pode também Entrar dentro do Smoke A smoke Tem visibilidade 100% Dentro dela Então a gente não Fica todo cagado A gente pode ver O que tem dentro do Smoke Isso aqui ficou bem parecido Com o Valorante Também Não foi intenção Foi sem querer Mas ficou parecido Deixa a like aí Que eu requerir o Valorante Por favor Deixa a like Caraca Requerir o Valorante Genial Isso daqui Mano Isso daqui Foi genial Tá ligado Não tem sentido O cara do CS Olhar pra baixo E não ver nem a pontinha Do pé Tá ligado Aqui o cara Foi genial Nossa Cara Isso aqui foi genial Tipo Sem caô Mano A Valorante Poderia adicionar isso Tá ligado Sei lá Eu acho Caraca Genial 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 Esse bagulho Das pernas Eu tô impressionado Mano Foi genial A Valorante Eu tenho que fazer Esse bagulho Na moral Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Porque eu não podia colocar o braço Desse modelo aqui de baixo Porque senão ele ia interferir Com o braço da gameplay Que esse braço que a gente tava usando Pra atirar e tal Então eu tive que arrancar o braço Do modelo Nossas pernas Mas não tem problema Ah mas a Valve conseguiria fazer isso Porque a Valve É a Valve Ele não tem braço Mas ele Nossa Achei genial Mano Essas pernas Olha a cabecinha E como vocês viram Antes eu tinha colocado Alguma luva da Adidas Nesse jogo Ainda bem Tá O fato de ter tirado A luva da Adidas Foi uma boa O que o CSGO tem Que nenhum jogo Consegue replicar perfeitamente Eu tonei skins no jogo Então a gente pode abrir caixa No CS Golden também E o melhor de tudo Qual que é o problema Das caixas do CSGO Elas custam dinheiro Aqui é de graça Pronto Sabe por que você Não colocou a luva da Adidas Porque nós não usamos As três linhas Mano Skirt Vamos ver Uma caixa Onde você não sabe O que vai ganhar Ah legal Da hora Você aperta um botão Gira como se fosse uma caixa E vem uma luva Legal Da hora Legal Top Se você quiser ver as luvas Você baixa o jogo Na descrição Então acho que eu já mostrei Tudo aqui da Mirage Vamos lá No teleportador Aquele teleportador especial Aqui do começo Que eu deixei de mostrar Quero ver Qual a funcionalidade disso Não tem sentido Na minha opinião Ah, troca de mapa No CS 1.6 Como eu falei Eu não consegui achar Muitos mapas O único mapa Que eu consegui achar Não, mas isso Não foi você que inventou Isso já tem no CS Pra quem não sabe É muito simples Tem que determinar A posição da Mirage Eu vou mostrar pra vocês Jogar uma Smoke Uma Bang E uma HE Tudo no seu pé E aí você vai teleportar de mapa Eu tô falando sério Você acha que eu tô mentindo Eu vou mostrar Já dava pra usar Era essa dance Do CS 1.6 Eu consegui reaproveitar ela bastante Deu pra colocar bastante coisa legal nela E antes de mostrar mais do mapa Eu esqueci de mostrar mais uma coisa Que eu coloquei bot no jogo Porque seria muito sem graça Um jogo sem nada Nenhum personagem Não é pra fazer Aqui na online tem que ter um botzinho né Ele não faz porcar Ele não faz porcar nenhuma Ele só fica parado Então se a gente atirar nele Ele vai cair Mano Sei lá Foi mais engraçado E mais legal que O da Valve Que isso É granada de chumbo Bagulho Mano Pô Bagulho desse tamanho Você joga e empurra o cara Dois metros E ainda Bagulho Bagulho Mano Primeiro joga ele dois metros Depois joga Cem no metros pra cima Mano Você encarnar na mireche Mano Do céu Vai fora Legal Legal O portal do nether Do Minecraft Bugou o bot Bugou tudo Você bugou Não vou mais ver o vídeo Tem mais coisas especiais Que ele vai mostrar aqui Mas que eu não vou mostrar Porque tipo Eu quero que vocês vão lá no vídeo do cara Tá ligado Afinal ele que teve todo esse trampo Eu tô só reagindo Então Vou dar um motivo a mais Aí pra vocês irem o vídeo dele Terminar de assistir o vídeo Pra entender Um pouco mais O que ele fez aqui E descobrir O que mais ele tem pra mostrar Fechou? Vamos fazer o seguinte Quero ver geral Quero ver geral Comentando lá Hashtag Vim pelo cachorro Safe Quero ver geral 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 Vou dar like no comentário De todo mundo que comentar Hashtag Vim pelo cachorro Safe Pô o cara fez um trabalho fenomenal É injusto Tá ligado Assistiu o vídeo do cara inteiro E... Né? Ó Não vou mostrar pra vocês Mas eu tô vendo aqui Tem uns bagulho louco Tem uns bagulho louco Pra vocês verem É isso aí rapaziada Mano Achei muito Muito top A paradinha Das pernas Mano Achei que ficou Muito louco Tá ligado? O canal do cara é muito bom Obviamente que Tem muita coisa aqui Que é ironia É brincadeira Não é um CS melhor Mas É um bagulho louco Tá ligado? É um bagulho difícil Mano Você pode falar a merda Que você quiser Você não consegue fazer isso Você não consegue Enfim rapaziada O que vocês acharam Só lembrando Que aqui no canal Nesses dois horários Para não perder nenhum vídeo É isso aí rapaziada Obrigado por assistir até o final Eu revo ficando por aqui Até o próximo vídeo No próximo 37 Falou Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON